Pessoal, versão nova de Sonic Ball, hein? A versão 1.7 saiu! E o que já era bom ficou muito melhor! Eu demorei um pouco pra fazer esse SFG, porque eu tive problemas pra gravar esse game. Meu PC não é dos melhores, não. O que é chato, porque o Fábio Marcolino, um dos criadores, me mandou o link. Ó, Made in Brasil, hein? Bem pessoal da Sonic Minus World. Demorou esse SFG, mas é como o antigo sábio já dizia. Antes tarde do que nukem. A primeira novidade, hein? Português BR! Aí sim. Mas uma das novidades mais bacanas é a quantidade enorme de personagens novos. Várias opções de Sonic. Olha lá. E até o Somali? E os Sonics bem estranhos. Não dá pra mencionar todos, senão esse vídeo ficaria muito extenso. Não é só várias opções de Sonic, é várias opções de Tails, de Knuckles... Ah, o Metal Knuckles! Se o Shattonik ver isso, ele vai ser vendido nas lojas dele, hein? Há várias versões de Mario também. Tem até ele no jipão, olha lá! E personagens de outros games, como o Centurião de Altered Beast, o Mega Man e tem até a Samus. Só faltou um Belmont, hein? Aqui você pode selecionar o mundo, o ato e a ordem das fases. Se serão contínuas ou aleatórias. E o mais bacana, a temática das fases. Olha lá! Veja um leque de opções. Ah, tem Cassiovânia. Ah, assim eu não resisto. Que delícia, cara! Tem a Memiland. Memes de 2012. Saudades desse tempo na internet, hein? Tem Minecraft. Também tem Quake. E uma temática Vaporwave. E o Windows 9? Ah, Microsoft não pulou o 9, não. É que ele veio parar aqui em Sonic Ball. A ambientação das fases é muito bacana. Vamos jogar na Memiland com esse carinha aqui. É o Rabisco. Eu não sei quem é ele. Mas ele combina com essa fase, hein? O jogo em si é Mario. O que muda são as skins das fases e a jogabilidade com os personagens. Porque, como podemos ver, o Rabisco pode voar. É o Super Rabisco dos Memes. Saudade dos memes de 2012. Eles eram bons. Tinham qualidade. E eram um tempo bom na internet. Onde não tinha tanta frescura igual hoje em dia. Memes, tipos de carinha são. Mas vamos parar com esse meu saudosismo e bora jogar Windows 9 com Bunchotnik. Olha essa temática. E se o Windows 9 parece o Windows 95? Mas tudo bem. Com tanto erro assim, é preciso um doutor pra dar jeito nele. Aliás, você é doutor no quê, Bunchotnik? Eu sou doutor em botânica. Isso não faz o menor sentido. Mas desviar de bolas de fogo que foram substituídas por erros? Isso sim faz sentido. E agora a batalha entre Robotnik e a tela azul da morte. Vai, Bunchotnik. Ah, isso aí. Rola um upgrade pra Windows 10? Será que tem um arquivo aqui nessas pastas? Os inimigos aqui são pastas compactadas. Olha lá. Sai fora. Eu uso em ar. Olha lá. Internet Explorer. Bacana isso. Mesmo que a única função dele seja baixar o Chrome ou o Firefox. Esse céu estilo JPEG ficou muito da hora. Mas lá no Windows Media Player, o centurião está escutando uma música em vaporwave. Pra colocar em uma fase dessa no game, o pessoal da Sonic Minus World tem um bom gosto musical, hein? Se bem que nessa temática se enfrenta o Bowser. Eu esperava uma estátua grega. Seria bacana. Mas vamos jogar um Coinkzinho de leves com o Mega Man. Aí sim. Se bem que eu preciso de Power Up pra atirar. Se bem que aqui o Mega Man dá um girinho. E esses gráficos de Nintendo 64 ficaram bacanas. Vocês não estão escutando o áudio do jogo porque deu problema na hora da gravação. Mas não se preocupem. Os efeitos sonoros e as músicas combinam com o tema das fases e dos personagens. Só não dê pra gravar legal aqui. Até no Minecraft é igual. Sem música nenhuma. Do Quake para Minecraft, hein? E o Super Sonic aqui é só skin. Não pense que ele tem os poderes apelões típicos pra sair rebocando geral. Tanto que ele fica vermelho quando se pega a florzinha. Oh, oh, arco e flecha aqui. Isso é outra coisa bacana. Os itens também se ambientam ao estilo da fase. Outra coisa muito bacana em Sonic Ball Classic é que é totalmente personalizável. Dá pra criar as próprias fases e skins. E pessoal, o FHB Gamer fez a melhor skin do mundo. Do Kane. Ah lá, ah lá. Uma skininha. Ficou lindo. Veja como ficou. Magnificent. Claro que eu baixei ela. E coloquei no Sonic Ball. No lugar de uma do Mario. Igual o passo a passo que ele fez. Porque essa skin do Kane foi baseada nesse Mario. Então pessoal, vocês já sabem, né? É Kane Inca, é Silvânia. A Kane Vânia. Ah lá, ah lá. Que emoção, cara. Eu contra Flimmings. Pegando frangões. Os cogumelos foram substituídos. Eu dou uma giradinha. E um ataque sísmico. Igual a bundada do Mickey. O foguinho não dá dano. Que pena. E pegando Vampire Killer eu me torno um Super Sayajin. Isso é lindo. E agora pessoal, prepare-se para a minha técnica suprema. Ah. Me. Ah. Ah. Ne. Ah. Melhor técnica ever. Kamehameha não é nada se comparado ao Kane Haneha. Até o céu usa ela. Show. Me. For. Me. Ninguém é páreo para Kane. Essa ambientação de Cassiovânia ficou linda, hein? E olhem bem para esse vídeo. É Kane, Cassiovânia, Mario e Dragon Ball Z. Tudo em uma mesma imagem. A coisa mais glorious. Que já apareceu no canal, hein? E não é repetição nos cenários. Olhem só. Eu nunca vi um esqueletão voador. Eu nunca vi um esqueletão voador. Poderia ser um wingé de guardas, mas tudo bem. Vamos ao castelo. Será que Kane enfrentará a Drácula? Ou será que ele enfrentará a Reginaldo? Oh. Super Kane versus Reginaldo? Hum. Será? Epa. Tem que ser super. Volta e pega o Vampire Killer. Isso. Não posso ir fraco. E claro, né? Tinha que ter cabeças de medusas no lugar das bolas de fogo. Isso ficou genial. Agora a batalha contra a medusa? Ah, não é o Drácula. E óbvio que não seria o Reginaldo. Mario. What is your business here? Olha a fala da morte do Symphony aí. Isso é um prato cheio pra quem gosta de Cassiovânia, igual eu. E Sonic Ball Classic apresenta novidades sensacionais. Dá pra jogar contra a máquina. De dois a quatro jogadores em uma competição. Onde tudo é contabilizado pra ter um vencedor. Esse modo de jogo é muito da hora. Pena que não deu pra gravar. Mas deu pra tirar uns prints. Eu adoraria jogar todas as fases com todos os personagens. Mas o vídeo passaria de 30 minutos rapidamente. Meu PC só apresentaria mais problemas pra gravar o game, infelizmente. Mas creio que deu pra mostrar bem o game. E a melhor skin em The World. Se Sonic Ball já era bom antes. Essa nova atualização melhorou em 500%. Esse fangame ficou maravilhoso e tem bem na produção dele, hein? Junto com Lake Fepard, o criador de Sonic After The Sequel. Sonic Ball Classic também é um orgulho nacional. E mesmo com os problemas que eu tive pra gravar esse game, na batata que eu chamo de PC, eu tinha que fazer um vídeo apresentando esse game. Não só pela belíssima skin do Kane, feita pelo FHB Gamer. É porque Sonic Ball Classic ficou incrível, mesmo não dado pra mostrar as músicas do próprio game. Mas tenho a certeza que todas as músicas e efeitos sonoros correspondem a cada personagem e a cada temática. Só que aqui não tem as capas que a versão antiga tinha. Mas sério, com todas as novidades que esse game tem, esse é um detalhe que passa batido. Eu não senti falta, até porque os personagens tem suas habilidades. Knuckles plana normalmente e a barra de fôlego para personagens que voam está mandida. Eu falei várias vezes de problemas pra gravar esse game, mas ele rodou perfeitamente no meu PC. Isso quando não tem nenhum outro programa aberto junto. Então se roda no meu PC, é certeza que rodará no seu. Então bora baixar esse game Glorious e jogar até o talo, hein? E claro, baixe a skin do Kane, hein? Aí deixará o game Supremo. O link para o vídeo do FHB Gamer mostrando essa skin. E o download dela está na descrição, hein? Junto com o link para o download desse fangame belíssimo. Bora aproveitar porque é de grátis. E muito obrigado ao pessoal da Sonic Minusord por virem falar comigo quando lançou essa nova versão de Sonic Ball. Me sinto honrado por quererem que eu conhecesse esse fangame excelente. Só não deu pra responder no inbox do YouTube porque é foda. É mais fácil me contatar no grupo do canal lá no Facebook ou no meu Twitter. Links na descrição. Demorou mais sair o SFG de Sonic Ball Classic. Olhem, apesar de fraco, meu PC nunca me deixou na mão. Mas vou ficar aqui jogando no mundo de Castlevania com o Kane. Ei, muito obrigado por ter assistido. Se gostou, deixa o seu like. Se for novo aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda e se inscreva. Clicando em uma telinha aí no vídeo você verá outras produções da Kane TV. Na descrição, lembre-se, tem o link do grupo do canal lá no Facebook e do meu Twitter. Muito obrigado de novo e até o próximo vídeo.